Contemple o mistério na congregação Acabou de chegar aqui dentro o varão Ele traz sua bênção na palma da mão Se quer receber é só dar glória Se quer receber é só glorificar Já tem crente saltando no meio da glória Deus tá dando, só Deus tá dando vitória Olha aí o mistério, ele tá terminando Deus mostreia com prensa no meio do fogo Ele usa o passo na congregação Ele cura os fluentes e alegra os irmãos Eu vou te dizer quem ele é Ele é Jesus de Nazaré Quer sentir poder é só glorificar Já tem crente, sem outro, pode se alegrar Eu tenho aqui no meu cara, pela fé posso ver Eu sou sempre subindo pra pessoa, você Manda fogo, manda fogo, manda fogo, Deus Manda fogo, manda fogo, fogo pra queimar Vai queimar a doença, alegrar os irmãos E do fogo cai, entra e é o som Manda fogo, manda fogo, manda fogo, Deus Manda fogo, manda fogo, fogo pra queimar Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo, manda fogo, fogo pra queimar Mas se quer receber é só dar glória Se quer receber é só morir ficar Já tem crente saltando no meio da glória Deus tá dando, só Deus tá dando vitória Olha aí o mistério, ele tá dando Mas você acompanha-se no reino do fogo Ele usa o passo na congregação Ele cura os doentes, alegra os irmãos Eu vou te dizer quem ele é Ele é Jesus de Nazaré Quer sentir poder é só glorificar Já tem crente saltando pode se alegrar Vem aqui no meu céu e pela fé posso ver Eu estou descendo e subindo pra ver sua voz Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo, manda fogo, fogo pra queimar Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo, manda fogo, fogo pra queimar Vai queimar a doença, alegrar os irmãos Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo, manda fogo, manda fogo Deus Manda fogo, manda fogo, manda fogo pra queimar